Quando eu era criança, experimentei muitas coisas ruins. Eu fui casada à força e não pude frequentar a escola. Eu não quero que as minhas filhas tenham a mesma vida. Essa é a história de uma mulher que sobreviveu ao mar. Bintou é mãe de quatro filhos e precisou deixar a costa do Marfim, o seu país de origem, para salvar a própria vida e a vida de seus filhos. Após a morte de seu marido, os sogros de Bintou sequestraram dois de seus filhos para forçar a menina mais nova a se casar. E sem nenhuma opção, Bintou fugiu com seus dois filhos mais velhos e precisou deixar a sua menina e o seu menino mais novo para trás. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Ao chegar à Líbia, os três foram fortemente agredidos e presos. O país realmente não é um lugar seguro para quem busca proteção. Quando finalmente foram soltos, Bintou conseguiu trabalhar para um homem que a levou, junto aos seus filhos, a um barco para longe. Essa foi a primeira vez que Bintou precisou sobreviver ao mar. E a primeira vez que Bintou suave seia-se antes de não aproximar its א�meros cripturas. A primeira vez que Bintou вечera é um trabalho de cura-se. Obrigado.